Oi gente, tudo bem? Super sando os dois minutos nas três frases para vocês. Hoje a gente vai trabalhar com mais três frasezinhas que a gente ouve por aí. Por exemplo, primeira, it's easy, it's easy, é fácil, it's, it is, mas você contrai, então fica it's, it's easy, easy, é fácil, tá? E é a mesma coisa do que dizer três, a terceira frase que a gente vai aprender. It's a piece of cake. Nossa, o que é isso? It's a piece of cake, a piece of cake. É, it is, é, tá? It is. Então você não vai falar it is, você vai falar it's. A, o A fica a, it's a piece of cake, piece of cake, piece of cake, bem rápido, pedaço de bolo. Nossa, mas é um pedaço de bolo. Gente, a gente não usa aqui, ó, ah, isso daí é melzinho na chupeta, ou isso daqui é mamão com açúcar, tipo, muito fácil. É a mesma coisa, pra eles um pedaço de bolo é muito fácil. Então fica assim, ó, it's, ah, it's a piece of cake, it's a piece of cake. É muito fácil, beleza? Segunda, it's kind of hard. Nossa, o que é isso? It's, que é a abreviação do is, fica it's. Kind of, kind of hard. Um pouco difícil. Kind of, kind of. Quer dizer mais ou menos, um pouco, tá? Hard, difícil, tá? Então quando eu falo it's kind of hard, é tipo quase gíria, porque na hora de você escrever, você não fala, você não escreve assim numa carta ou em algum e-mail, você não escreve dessa forma. It's kind of hard. Mas na hora de falar, você fala assim, tá? Então, ó, oh, it's kind of hard. It's kind of hard. Nossa, isso tá meio complicadinho, hein? It's kind of hard. Entenderam? Então isso daí você não vai aprender em escola, porque ninguém vai te ensinar. Você só vai aprender se você for pra lá, ou se você tiver aula com um nativo, ou se você escutar aqui os vídeos da Super Sai. Gente, 30 vezes, repetindo, ó. It's easy. It's easy. Fácil, ó. Segundo, não quer falar it's easy? Fala assim, ó. It's a piece of cake. It's a piece of cake. É muito fácil. É um pedaço de bolo. Tá muito fácil. Ou, it's kind of hard. Nossa, meio complicado, hein? It's kind of hard. Beleza? Se você gostou, dá um like e se inscreve aqui no meu canal. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.